Em apenas 24 horas, surgiram praticamente 35 mil casos de Covid-19 nos Estados Unidos. Desde o início da pandemia, há já registro de quase 6 milhões de pessoas com o novo coronavírus. No que toca às vítimas mortais, foram 316 no último dia, o que faz subir o balanço total para 183 mil e 34 óbitos, números que estão a preocupar as autoridades que dia após dia procuram tratamento eficaz para a doença. Este fim de semana, o chefe da Agência de Medicamentos dos Estados Unidos da América garantiu que será possível autorizar uma futura vacina contra a Covid-19 antes mesmo de estarem concluídos os ensaios clínicos que confirmam a segurança e a eficácia do tratamento. As declarações surgem depois de Donald Trump e Mike Pence terem dito que esperam uma cura antes do final do ano. A Índia continua a bater recordes. Em 24 horas, foram contabilizados mais de 78 mil contágios e 948 mortos. O país acumula agora 3 milhões e 600 mil casos confirmados desde o início da pandemia e é o país com a mais rápida propagação da doença em todo o mundo. Já o Brasil contabilizou 15.151 casos de Covid-19 em 24 horas e 398 mortos. Ao todo, já morreram quase 121 mil pessoas e ficaram infectadas 3 milhões e 800 mil pessoas.